Olá a todos, meu nome é Luiz Gregório Dias, eu sou coordenador do curso de estrutura da matéria aqui na Univesp e dou boas-vindas a você a esse curso que nós, eu e uma equipe de colegas especialistas em diferentes aspectos de física, preparamos para você nesse bimestre. O curso de estrutura da matéria leva você a uma jornada por diferentes aspectos da física que descreve a matéria que forma o nosso universo. Nós vamos começar com as partículas elementares e na primeira semana, passando então na segunda semana para uma aula sobre matéria escura, que é um tema bastante atual em física e continuando com física nuclear e radiação e nessa jornada por escalas de comprimento nós então passamos aos átomos e as moléculas e terminamos com uma descrição dos sólidos cristalinos e de materiais que fazem parte do nosso dia a dia como semicondutores que estão presentes nos dispositivos eletrônicos que nós usamos cotidianamente. Para tornar esse curso possível, nós reunimos uma equipe de especialistas em diferentes áreas da física, começando com o professor Sérgio Novaes da parte de partículas elementares, o professor Gil da Costa Marques vai falar sobre matéria escura, o professor Marcelo Munhoz vai falar sobre matéria nuclear e radiação, o professor Márcio Varela vai falar sobre átomos e moléculas e eu, Luiz Gregório Dias, vou finalizar o curso com física do estado sólido e materiais cristalinos. Também vamos ter duas aulas especiais gravadas em laboratórios do Instituto de Física da USP, em que a gente vai mostrar como são preparados alguns dos materiais que vão ser mencionados no final do curso como semicondutores e supercondutores. Então são aulas que vão ter um aspecto bastante prático e vão levar você diretamente para dentro de laboratórios de pesquisa de uma das melhores universidades do Brasil. Então espero que você goste do curso e começamos com a primeira aula de partículas elementares. Música 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 Música